E pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, a nova tela da Uber promete mais certezas do que incertezas. A Uber está mudando, está tendo várias mudanças no seu aplicativo e uma delas tem sido a nova tela que está sendo testada aqui em Porto Alegre, eu fui um dos primeiros a testar faz dois meses mais ou menos, e está tendo as atualizações, a Uber está testando, está vendo como se adapta independente da região. E eu quero agradecer a você motorista que tem participado, tem colocado as suas ideias, eu tenho feito lá no meu Instagram, inclusive, muitas pesquisas perguntando o que você acha disso, o que você acha daquilo no aplicativo. E eu vou dizer para vocês gente, a Uber está sim, está olhando essas suas questões de você motorista e está tentando colocar no aplicativo, tentando fazer com que o aplicativo seja mais parecido com o que nós motoristas estamos pedindo. Então, por isso eu quero agradecer a vocês essa colaboração. Obviamente que essa nova tela, sem surpresas, só certezas, muito interessante, eu quero mostrar para vocês o que a Uber está prometendo nessa nova tela, nessa nova atualização do aplicativo. Olha só que interessante, gente. Sabemos que você tem objetivos pessoais bem definidos, mas a incerteza de só descobrir os seus ganhos quando a viagem acaba interfere nos seus planos. A partir de hoje você tem ainda mais informações em mãos para avaliar se uma viagem faz sentido para você ou não, antes de aceitá-la. Muito interessante, você vai olhar a viagem, olha, essa viagem aqui para mim é interessante. Veja como vai funcionar quando a chamada aparecer, você já vai saber o valor dos seus ganhos para a viagem, o destino final do seu passageiro e endereço do ponto de embarque, a estimativa da distância a ser percorrida e o tempo de duração do trajeto. E tem mais, se o passageiro estiver distante, você também ganha mais com a nova taxa de deslocamento. A nova taxa de deslocamento, se for essa que a gente tem visto aí, ultimamente está bem complicado, né, dona Uber? Está bem complicado, por quê? Porque a gente olha um valor ali e quando vai ver ali no final, no demonstrativo, não é o que aparece. Porém, contudo, todavia, nós sabemos que a Uber está passando por esse processo aí de atualização do aplicativo. Com essa mudança, os seus ganhos não são mais atrelados a um valor fixo de tempo e distância. As tarifas vão refletir a demanda da área que você está dirigindo. Contudo, em mãos, você decide quais viagens valem a pena para você. Olha só, gente, quando tinha o valor fixo, a galera reclamava. Agora que é por tempo e por KM, a galera também reclama. Então, a Uber está deixando a gente livre. Você vai ganhar por aquilo que você está escolhendo. Olha só, caso os detalhes da viagem sejam diferentes daqueles previstos no momento da solicitação, os ganhos podem ser diferentes do apresentado. Isso aqui é um adendo, tá? Aquele asterisco. Sem surpresas, só certezas. Pensa bem, com a Uber você vai mais longe. Eu vou mostrar para vocês como já está aparecendo a nova tela em alguns lugares, em algumas cidades do Brasil. Alguma cidade de São Paulo, BH, Goiânia, Fortaleza. Já está aparecendo com esse layout aqui. A tela poderia mostrar mais informações? Claro que poderia. Mas, gente, vou dizer para vocês o seguinte. Deixe o teu comentário aqui embaixo com o que você acha que podia ter nessa nova tela. Você pode ver, a Uber está atendendo as solicitações dos motoristas. Você está tentando, pelo menos, colocar no aplicativo muita coisa do que a gente está solicitando. Claro que a galera vai perguntar mais, Marcelo, e as tarifas? Gente, esqueçam tarifa por enquanto. Por enquanto a gente tem que tentar ganhar dinheiro do jeito que está dando. Mas eu sou um dos que estou sempre lhe batendo. E aí? E as tarifas? Sempre perguntando. Como é que vai melhorar as tarifas? Pelo menos aquele cara que se puxa, que tem bastante viagem. Podia criar alguma coisa, tipo Clube 6 Estrelas, algum tipo de incentivo. E aí? Mas, ainda não. Mas estamos tentando. Eu acho que já é um bom começo, um bom passo, né? A gente saber que a Uber está olhando, assim, as nossas reivindicações. Já não é de agora, né? Que o aplicativo está tendo várias mudanças. E várias dessas mudanças são em cima de muitas coisas que os motoristas estão pedindo. Mas eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. O que pode ter na nova tela? Além de foto, além de outras coisas. O que tu acha que poderia ter? O que a Uber pode melhorar ainda nessa nova tela de chamada? Para nós, motoristas, podermos trabalhar com mais segurança, saber o destino, saber quanto vai ganhar. Olha só. Gostei? Gostei da atualização. Mas eu quero saber também a tua opinião. Vamos ver na prática como é que vai ser. Já é inscrito no canal? Não é? Então, te inscreve no canal, deixa o teu like. Clica ali nas notificações. Que sempre que eu fizer um vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fora da curva!